Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar os looks de inverno que eu montei na Primark aqui de Dublin. Na verdade aqui em Dublin a Primark é conhecida como pênis mas é só aqui em Dublin que ela é conhecida dessa forma. E cara, eu pirei demais nesses looks aqui e aí vamos lá, tem uns até com uma pegada street. Eu vou começar mostrando esse daqui que ele é um conjunto e assim, eu quando passei eu vi esse conjunto na vitrine e eu falei caraca, que irado! E aí eu entrei e tive que colocar. Gente, ele é muito confortável, ele é de moletom por conta dessas estampas ele tem uma pegada bem street. E aí ele é um estilo de conjunto que eu já falei pra vocês aqui, ele tem uma estampa que se conversa. E aí é exatamente isso que tem nele aqui ele é mais... tem essas listras brancas e aí as listras não são necessariamente nas mesmas direções mas elas se conversam. Então tu bate o olho ali e vê que é um conjunto. Bora agora pro próximo look. E é o seguinte galera, a Primark é uma loja que foi fundada aqui em Dublin hoje tem mais de 350 lojas espalhadas pelo mundo. Infelizmente não tem lá aí no Brasil ou aqui no Brasil não, eu ainda estou viajando. Então não tem aí no Brasil. E assim cara, eu fiquei muito triste porque eu vou sentir muita falta dessa loja porque ela é uma loja estilosa, estilo Aforeva, estilo Azara não, não chega a ser estilo Azara. É estilo Aforeva e aí, mas ela tem um preço acessível tipo mais barato do que a C&A pra gente. Então assim, cara tu imagina uma loja nesse nível tipo de estilo e tem os preços mais baratos do que a C&A. Eu fiquei louco. E aí você tem que segurar ali a emoção senão tu sai comprando tudo. O próximo look que eu montei foi esse aqui e eu vou falar esse outro conjunto pra depois entrar nas outras. Esse conjunto aqui já é um conjunto de bermuda com parte de cima de moletom. As duas, tanto a bermuda quanto o casaco eles são de moletom, mas é um moletom bem fino, sabe? Dá pra gente usar tipo no Rio de Janeiro eu usaria esse conjunto aqui de boa. E na verdade, pro nosso inverno aí do Brasil ele é perfeito porque não faz esse free todo que faz aqui. Tudo que eu vi dessa loja dessa marca dentro da Primark, a TUTO ou TOTO, não sei como que se diz. Cara, era tudo muito estiloso, era tudo muito maneiro. Dá vontade de pegar a coleção inteira dessa marca dentro da Primark e levar pra casa. Essa marca tinha muita coisa neon, rosa neon, laranja neon, enfim, verde. Tinha muita coisa neon e aí eu me amarrei demais nesse conjunto. Próximo look que eu montei que foi com esse casaco aqui laranja aqui. Dá uma olhada nesse casaco, gente. muito irado. Só que tem uma coisa. Esse casaco, ele tem um visual maneiro, mas dava pra ver que o moletom não era um moletom com uma qualidade muito boa. Parecia ser aquele estilo de moletom que ia dar bolinha. Eu não vou afirmar porque, né, eu não comprei, não sei. Mas sentindo assim, deu pra ver que não era uma qualidade muito boa. E isso também é uma característica da Primark. Tipo assim, tem muita coisa estilosa, mas você tem que garimpar pra você conseguir comprar coisas estilosas e que tenham qualidade. Porque ela tem fama de tipo que as peças são meio descartáveis, sabe? Pelo que eu fui conversando com a galera aqui que costuma consumir as lojas daqui, eles me disseram isso. Falaram, ah, lá é legal e tal, é estiloso, mas as roupas não são de muita qualidade. Você vai usar, vai durar um, dois anos e aí você já vai ter que se desfazer dela porque ela não vai durar muito tempo. Então assim, já fica com isso em mente, gente. Se eu ficar olhando pra lá, é porque o muro aqui é baixo. De vez em quando passa gente ali na rua e fica olhando pra minha cara. E eu tento fingir costume aqui falando com vocês, mas tem hora que eu desvirtuo. Enfim, então ela é conhecida dessa maneira aqui. Essa calça que eu tava é uma calça jeans... Não é uma calça jeans. Foi uma calça que eu peguei lá mesmo. Ela é uma calça preta. Ela era uma calça de algodão, sabe? Tipo um brim. Não chegava a ser um jeans. Mas também não chegava a ser algodão. Era tipo um brim. E aí, enfim, ela vestia legal e tinha essa pegada bem street, sabe? Ela era bem... Era um corte reto. Então não era um corte skinny, nem um corte slim. Era um corte reto. Mas enfim, esse estilo de calça tá em alta aí. Eu já falei sobre a calça oversized. Essa não chega a ser uma calça oversized. Mas é um estilo de calça reta que tá preparando a gente pras calças oversized. Aqui eu vi algumas oversized. Oversizes... Oversizes? Enfim... Me embolei no plural aqui. Mas eu vi algumas calças maiores. Próximo look que eu quero mostrar é esse daqui. Cara, dá uma olhada nessa camisa. Eu me amarrei demais. Eu tava com aquela mesma calça, a reta que eu falei, preta. E aí coloquei essa calça, essa camiseta. Ela é preta com essas estampas aí de... Tipo de tinta, sabe? É verde. E aí lembra da parada que eu falei, né? Do estilo de pintado. É... Eu falei isso no outro vídeo que eu mostrei... Que eu gravei aqui sobre looks da Zara aqui de Dublin. Você não viu esse vídeo. Vai tá aqui na descrição do vídeo. E aí, aqui tem muita peça nesse estilo. Que eu falei também no vídeo de previsões de tendência 2020. Eu encontrei esse casaco aí, rosa neon. Gente, que casaco irado. Esse aqui, ele já era um pouco mais grosso do que o laranja. E ele parecia já ter uma qualidade um pouco melhor. Vamos dizer, se o laranja dura dois anos, esse aqui devia durar uns três a quatro. Então, pelo preço dele, que é bem barato. Você bota aí na balança e vê se pra você vale a pena. Eu não tô colocando os preços aqui, porque nem tudo tava com etiqueta. Às vezes eu chegava no provador e eu ia tirar a foto da etiqueta pra mostrar pra vocês. E aí tava sem o preço na etiqueta, enfim. Então, pra não ficar umas peças com preço, outras sem preço. Eu acabei não botando o preço de nada. Mas, enfim. Era tudo na... Nada que eu mostrei aqui passou de 20 euros. Era tudo de 20 euros pra baixo. Pra você que chegou aqui de paraquedas, cara. Curte o vídeo. Se inscreve no canal pra me dar essa moral. Eu tô aqui em Dublin, na Irlanda, fazendo um intercâmbio. Tem uma playlist aqui explicando tudo, como é que funciona. E aí, vai aqui nos comentários. Tem também a agência que me trouxe pra cá. Enfim, tá tudo explicadinho aqui. Falando da Eplanet. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. É só você ir lá. Beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!